Apaixonada pela beleza e perfeição do corpo humano, Martha Graham criou um método que revive, a cada aula, a progressão cronológica do desenvolvimento psicomotor. Sua incansável investigação criativa sobre os movimentos humanos mais primitivos levou ao desenvolvimento de um vasto vocabulário de movimento, rico em possibilidades físicas e significados expressivos. No campo da dança profissional, é uma das raras técnicas formativas fundamentadas sobre princípios universais e indispensáveis ao bailarino que quer habitar um corpo forte, inteligente e sensível, apto a se expressar livremente através do movimento por anos a fio. A prática dos exercícios de Graham promove a conexão com o próprio centro, devolvendo o corpo ao seu estado de equilíbrio e ao bem-estar físico e psicológico que dele emanam. Aulas de nível básico, às terças e quintas, das 18h às 19h30, e de nível intermediário, às segundas, quartas e sextas, das 17h às 18h30. que a gente já está specificada por nósiconos com oalling uma doença ficou com a refeição com tudo noЕНY, em portas e bears mais 5od repeas mais 5dm2 a conqueror. Obrigado.